It's the dream Oh, amigão, caiu aí? Não, não, filho da puta, eu me joguei no chão porque eu gosto Tá arrancando a planta aí? Não, não, tô brincando de cabo de guerra com os japoneses lá embaixo Nossa, você acordou? Não, não, eu tô sonâmbulo aqui Você tomou banho? Não, não, eu tava mergulhando na privada, seu idiota Mano, eu tô lavando o carro aí Não, não, eu tô regando ele porque eu quero que ele vire um ônibus Boa tarde, seja bem-vindo ao restaurante Você quer uma mesa? Não, idiota, eu quero comer Não uma mesa Porque se eu quisesse uma mesa, eu ia numa loja, tá bom? Se você já recebeu algumas dessas perguntas Ou já fez alguma dessas perguntas Compartilha esse vídeo lá no Facebook e manda seus amigos Aí já vai inscrever no canal aí, ó, pra ajudar nós, né? Que isso vai me ajudar pra caralho, cara É só clicar aqui embaixo nesse botãozinho escrito em vermelho Inscrever-se Vai ali antes de fechar o vídeo Não, primeiro você tem que fechar o vídeo pra clicar ali, né? Enfim, antes de sair do vídeo, clica ali pra me ajudar É só clicar e já é Um aos 100 mil inscritos E se você sabe algum tipo de perguntas idiotas desse tipo, besta Comente aqui embaixo nos comentários Muito obrigado pelo acesso Tamo junto, até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau